Esta conferência será gravada agora. Legenda Adriana Zanotto Olá, turma, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, doutor. Estamos. Legal. Ok, acho que já temos 40 pessoas na sala. Eu que me atrasei 2, 3 minutos hoje. Já começo. Quem que vai ser a primeira apresentação? O Gustavo? O Michael. Não, doutor. Sou eu, doutor. Como é que vai? Tudo bem? Tudo. E aí, Michael, como é que você está lá no Cajuru? Estou bem. Nós precisamos de te trazer para a tempestade do Covid. O Cajuru continua cheio sem Covid, né? Não tivemos nenhum paciente com Covid. Como a suspeita que entrou ontem na UTI 1. A gente continua com os 30 leitos, os pacientes com trauma, basicamente. É isso? É isso aí. Muito bem. Vamos começar a nossa reunião. Nós temos bastante coisa para poder discutir. Eu tenho algumas coisas para poder mostrar para vocês hoje. Essa é a sexta reunião que nós fazemos por web, desde que nós deixamos de fazer as nossas reuniões presenciais no CEPET. E é a primeira vez que nós vamos apresentar alguma coisa fora de Covid. Ainda dois artigos importantes que nós não podemos deixar de revisar relacionados com ventilação mecânica, com o doente com SARA, com a administração de oxigênio para esses doentes. E depois nós vamos apresentar um pouco daquilo que eu senti nessas duas semanas. Porque na semana passada nós não tivemos reunião na terça-feira, porque foi feriado. Não houve grandes mudanças no cenário do tratamento do Covid. Se fosse importante de poder ser acrescentado nas nossas condutas, nos nossos protocolos que vocês já praticam no dia a dia nas unidades de terapia intensiva, se não, até o nosso chat também ficou com menos movimentação. Eu vou apresentar um pouco do nosso banco de dados, se ele progrediu bastante. Um pouco do nosso ensaio clínico. E nós vamos terminar com a cereja no bolo, em que nós vamos ter a presença do doutor Marcos Lacerda. O Marcos acho que já está conosco, Marcos. Oi, Marcos. Agora que eu te vi... Eu estou aqui, vendo e vendo vocês. Tá bom. É um prazer ter você conosco. Você está em Manaus hoje? Eu estou em Manaus sempre. Aliás, esse é o problema. Então, você está bem no ouro do furacão. E você vai contar um pouquinho da tua história e um pouquinho das condições de Manaus. E nós vamos discutir um pouquinho do teu paper, que foi muito importante, que foi um pedaço de informação fundamental. Obrigado por estar presente antes. A tua entrada vai ser daqui mais ou menos uma hora. Essa reunião do CEPET nós fazemos já há mais de 20 anos. de tal forma que nós fazemos uma análise rápida de alguns artigos que foram publicados na semana anterior da reunião e depois temos uma reunião máquina. Então, nós vamos fazer esse pucurri, essa miscelânea, com alguns artigos que saíram. Se você puder comentar algum deles, vai ser bastante bom. Mas a tua presença depois vai ser lá na reunião Magna, nos últimos 40 minutos. Então, fique à vontade. Obrigado por ter aceitado participar da nossa reunião. Muito bem. Então, o primeiro artigo é um artigo fora da casinha. Acho que nunca na minha história, eu tenho quase 40 anos de formado, então, nunca vi tanta referência em sites não médicos para assuntos importantes na área da medicina. Então, o Michael vai fazer aí uma rápida revisão. Como a gente já discutiu, como nós estamos fazendo reuniões à distância, nós não vamos avaliar a metodologia de uma forma aprofundada dos trabalhos, são rápidos takes, com rápidos comentários, algumas perguntas bem rápidas para que a gente faça um overview e depois a gente entre no assunto importante, que é o assunto do Marcos Lacerda lá de Manaus. Tá bom? Então, Michael, estamos nas tuas mãos. Manda abraço. Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Michael, por quem não me conhece, eu sou residente R2 do CEPET. Eu vou apresentar para vocês um artigo, que é um artigo não médico, que foi publicado no dia 18 de abril pelo Brian Resnick, é um jornalista, mas ele fez essa apresentação desse artigo, baseado em a fala da Deborah Birx, que é a representante pela Casa Branca nos Estados Unidos sobre a luta contra o coronavírus, e mais outro grupo de epidemiologistas que participaram dessa conferência feita pela Deborah Birx. O artigo, ele se titula A coisa mais difícil, ou por que é tão difícil ver o futuro do COVID-19, e a coisa mais difícil para o modelo epidemiológico prever, o comportamento humano. Então, sim, é um artigo bem extenso, eu tentei reduzir ali para vocês a coisa mais importante, mas ele basicamente o que fala são dos, da projeção futura que o Estados Unidos vai tomar, baseando-se em vários modelos estatísticos, em vários modelos, tipo estatísticos e outros não estatísticos, para prever um pouco sobre essa doença futuramente, e ele então tomar as ações pertinentes para combater o coronavírus. Ela começa falando que um dos maiores desafios da pandemia do coronavírus é que todos os níveis formuladores de política precisam tomar decisões com informações imperfeitas. Por que ela fala isso? Na verdade, ela explica porque é uma doença nova, que começou há pouco tempo, por um lugar específico do mundo, no caso, lá na China, foi se espalhando aos poucos, mas na hora que ele fez aquele surto maior ainda, os cientistas e tudo mais não tinham na mão a quantidade suficiente de informações como para formular hipóteses e tudo mais. Os cientistas ainda não sabem tudo sobre o coronavírus, como ele é transmitido e tudo mais, por isso que ela fala que para formar essa política e tudo mais, com muitas informações, quase todas imperfeitas, que devido à falta de testes generalizados, eles também não sabem exatamente como esse vírus, como essa doença, por conta desse vírus prevalente no mundo todo, e na verdade o Brasil, ela faz essa fala se baseando nos Estados Unidos, mas aí a gente vê que o Brasil não escapa dessa parte dos testes e tudo mais. não sabem se o vírus mostrará um forte efeito sazonal, se é só para uma região específica, porque o clima seja assim, por exemplo, ou porque o nível nessa população seja diferente ou não, ou se ele diminuirá, por exemplo, agora no verão, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aqui agora que vem vivendo, na verdade, e não sabem como tudo isso vai, na verdade, terminar. Por muito que os modelos falam e tudo mais, ninguém sabe, na verdade, como vai terminar toda essa pandemia e quando vai terminar. Ela fala um pouco sobre os modelos, ela fala que esses modelos de doenças infecciosas são ferramentas baseadas em formulações matemáticas que tentam descobrir o que é possível no futuro, mas ele não tem uma verdade absoluta, não é uma coisa absoluta, e que esses modelos são variados, geralmente confusos para interpretar, principalmente porque os dados ideais ainda não estão disponíveis, por muitos estudos que já foram feitos e por muitos outros que estão em andamento, ainda a gente não tem o total de informação normal para a gente poder ter uma melhor visão do que esses modelos estão mostrando para a gente. Mas eles, em uma grande parte, são usados por líderes governamentais para tomar decisões, influenciando a maneira como os recursos são alocados nas unidades de saúde, por exemplo, na rua, para os hospitais, em outros setores que não são da saúde e tudo mais, e como as ordens de distanciamento social são emitidas ao público e por que elas são tão importantes. Então, sim, esse modelo não traz só para a gente uma previsão de como vai ser o futuro em questão do coronavírus, ele, além, alerta os cientistas e tudo mais sobre vários aspectos que vão ajudar para a gente traçar uma previsão para o futuro em questão dessa epidemia no momento agora do coronavírus. Por exemplo, esse modelo fala para a gente, orienta a gente sobre a biologia do vírus, como ele se espalha, com que rapidez ele infecta as pessoas, sobre a biologia humana, como o sistema imunológico monta na resposta a esse vírus, quantas pessoas se tornam imunas por exposição do vírus, refletir um pouco sobre como a sociedade funciona, como quantas pessoas entram em contato todos os dias e como isso varia de comunidade para comunidade, em uma área rural, em uma área urbana, e as capacidades do sistema de saúde, tipo, quantas camas estão disponíveis para tratar pacientes com COVID, quantos médicos e enfermeras podem estar disponíveis para isso, ou quantos ventiladores mecânicos eu tenho disponíveis para tratar pacientes que precisem de uma terapia ventiladora mais invasiva. E então, ela começa a falar já mais especificamente, um pouco mais para frente, que é o que eu vou tentar resumir agora para frente, é a questão de quantos modelos estatísticos mais ou menos os Estados Unidos estão usando para ter uma previsão do futuro em questão da pandemia. Ela fala destes dois tipos fundamentais de modelos estatísticos, de modelos, no caso, estatístico, mecanicista, e que são usados para tratar, traçar o curso da pandemia. Na verdade, eles não são absolutos, eles não têm uma verdade na mão, mas com eles a gente consegue ver mais ou menos uma projeção futurística de como essa pandemia vai se desenvolver. Em questão do modelo estatístico especificamente, o IHME, que é o nome desse modelo estatístico, e ele tem essa sigla porque o nome do instituto onde ele foi criado, que é o Instituto Instituto for Health Metrics and Evaluation, que é o nome do instituto que criou o modelo. Ele analisa todos, analisa os dados de como os surtos da COVID-19 progrediram durante todo o mundo. Ele pega, então, esses dados e tenta projetar como será a curva epidêmica à medida que novos surtos se formarem em novas áreas, em novos países, continentes, etc., com base em quais ações de tratamento social estão sendo tomadas. No início do surto, o modelo foi alimentado principalmente pelos dados que a gente tinha da China, a lá, por todo o Han e tudo mais, que impulsaram medidas extremas sobre todas aquelas medidas de tratamento social absoluto, que logo a gente viu também que o modelo foi se alimentando pelo surto na Espanha, na Itália, e como as mortes não são a única coisa que o modelo está tentando prever. Ele tenta prever quando a pandemia atingirá o pico máximo, a área que ele poderá se projetar e, tipo assim, como isso pode ajudar os hospitais, planejar esforços extras, como contratação de pessoas humanas, não-humanas, enfim, para afrontar esta pandemia. Na próxima slide, eu vou mostrar para vocês os gráficos que são relacionados com este tipo de modelo estatístico para entender melhor como que eles fazem essa projeção mais futura. Este primeiro gráfico aqui, ele mostra aqui pela parte esquerda as mortes por dia e embaixo o tempo, tipo assim, dois meses do ano. A linha que está contínua, ela mostra a quantidade de pacientes mortos nos Estados Unidos. Este gráfico, quando eles começaram a fazer ele, eles começaram a projetar ele com as mortes de outros países, mas assim que os Estados Unidos alcançam um pico máximo ali de morte, então eles começaram a fazer com a propriedade do país mesmo. Então, este gráfico está feito já com os Estados mesmos dos Estados Unidos. A linha contínua, ele mostra para a gente quantas mortes teve os Estados Unidos até o dia 15 de abril, que foi em 2688 mortos por Covid-19, e dependendo dessa cifra, então eles conseguem projetar um gráfico ou como vai ser o futuro. Tipo assim, a linha pontilhada, então mostra aqui mais ou menos quantas mortes vai ter os Estados Unidos nos próximos meses. E a gente vê que mais ou menos já no começo de maio, final de abril ali, a curva começa a diminuir e tudo isso por conta das ações sociais e tudo mais que o país está fazendo. Já no outro gráfico, aí ele consegue mostrar para a gente então os recursos aqui do lado, quantidades de recursos e a data igual a embaixo, em questão de total de camas, o total de leitos necessitados, o total de leitos de UTI que o país tivesse necessitado e o total de ventiladores invasivos. Esse gráfico eles conseguiram fazer se projetando através do gráfico que eu mostrei anteriormente, a quantidade de morte e tudo mais. E aí a gente vê que o total de camas, na verdade, o total de pacientes é muito maior que a quantidade de pacientes que entram em UTI e que a quantidade de leitos de UTI conhecida mais ou menos com a quantidade de pacientes ventilados e de ventiladores mecânicos. Um terceiro gráfico então, que ele mostra a quantidade de mortes que teve Estados Unidos até o 21 de abril de 2020, que é mais ou menos esta linha contínua aqui, que é onde termina a linha contínua amarela, que nesse momento o total era de 44.348 mortes. E logo a linha continua pontilhada, que é a projeção desse gráfico para o futuro, baseado no que a gente viu anteriormente. A gente lembra aquele primeiro gráfico que ainda a morte ia começar a subir e mais ou menos no começo de maio é que ela ia começar a descer. Por isso que aqui a linha pontilhada então começa a ficar reta, porque mais ou menos é aí onde deve começar a diminuir os casos, mas para esse então já a projeção que está subindo tem 67.641 mortes. A parte assombreada ali é uma área de incerteza que eles colocam porque na verdade é um modelo que predice um pouco do futuro, ele não tem a verdade absoluta. E logo entra ela falando um pouco sobre o modelo mecanicista, que esses modelos são projetados para ajudar os modadores políticos, tipo, tanto ministros de saúde, presidentes de país e tudo mais, a entender os impactos que políticas e ações específicas podem ter no curso de uma doença. um bom exemplo desculpa, um bom exemplo de um modelo mecanicista foi criado no colégio imperial de Londres igual no começo agora do coronavírus eles começaram a usar muito esse tipo de modelo. O modelo dele analisou o que aconteceu na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos se os países não fizeram nada, se ficassem braços cruzados, não fizessem medidas de isolamento social, por exemplo, e ele pegou o que sabia sobre a transmissibilidade do vírus e o colocou em um modelo projetado para gripe. Tipo assim, mais ou menos é uma doença que se transmite por via mais respiratória e tudo mais, como ele sabe mais ou menos já, porque tanta influência que a gente também passou por essa pandemia e tudo mais, uma relação muito parecida e eles projetaram como se fosse gripe para saber mais ou menos como ia ser o futuro para o COVID-19. Esse é um trabalho que foi publicado na verdade no Colégio Imperial de Londres 16 de maio de 2020 e ele traz esse gráfico que eu acho que é o melhor jeito de a gente explicar. Aqui do lado ele coloca a quantidade de mortes por dia por cada 100 mil habitantes se o governo da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos não tivesse feito nada de medidas de isolamento, por exemplo, e aqui embaixo os meses. Se eles não tivessem feito nenhum tipo de medidas para isolamento social, por exemplo, que foi a medida que mais repercussão teve no mundo inteiro e quase todos os países se acolheram a ela, a quantidade da Grã-Bretanha tivesse sido de 510 mil e nos Estados Unidos de 2 milhões e 200 mil habitantes, pessoas. Então a gente vê como se projeta isso no futuro se não tivesse sido tomado aquelas medidas que o pessoal começou a tomar desde o começo, que viu que a China começou a fazer e deu resultado. E no segundo gráfico era um pouquinho mais ilustrativo, ele mostra, na verdade, o quanto se ocupariam, por exemplo, leitos de pacientes críticos e embaixo a linha que mostra aqui o tempo em que estão, por exemplo, se não tivesse feito nenhum tipo de isolamento ou quanto não tivesse sido necessário de recursos, por exemplo, materiais, no caso aqui de leitos e tudo mais de pacientes críticos em esses países. Se, por exemplo, fosse fechado suas escolas e universidades e o resto do mundo tivesse andado normal, o quanto não tivesse sido ocupado e assim sucessivamente ele vai mostrando até chegar aqui na linha azul que continua, que ele faz, que é mais o caso isolado ou a quarentena em casa mesmo e o distanciamento social de pacientes a mais de 70 anos, que foi o que maior resultado tipo em questão de projeção e tal, mostrou para a gente que seria o melhor para o futuro para tratamento do COVID-19, mas que tratamento e tudo mais era medida de prevenção. E para finalizar, ela termina finalizando o trabalho dela falando que, por enquanto, a maior mensagem de todos eles e de toda essa modelagem e tudo mais é que a medida de distanciamento social está sendo realmente, está realmente salvando vida e que os modelos previstos à semana e essa previsão está se tornando realidade. Todos nós podemos nos sentir bem com nossos sacrifícios por causa disso. Então, acho que até mesmo que seja um trabalho feito nos Estados Unidos e tudo mais, acho que serve muito para aqui, para o Brasil mesmo, que realmente essa medida que foi difícil para muitos mas que realmente foi a melhor coisa que foi feita foi isolamento social e tudo mais para evitar a prevalência e a aparição de novos casos e tudo mais cortando a cadeia de transmissão. Então, era isso, um direito mais resumido ali que a gente trouxe para mostrar para vocês. Muito bem, Michael. Alguém tem alguma pergunta para o Michael? A minha intenção principal em pedir para o Michael fazer rapidamente uma descrição desse trabalho que foi dessa reportagem que saiu nesse blog era de alguma forma trazer um pouco de informação para nós que somos intensivistas numa tentativa de nós entendermos por que nós estamos tão longe daquelas previsões que nós tínhamos há cinco, seis semanas atrás, especificamente aqui no Paraná. O Paraná talvez seja o estado hoje que tem o R0, o R0 mais baixo do país como estado hoje e uma situação muito mais confortável que o restante do país. Mas as previsões que nós tínhamos lá atrás eram previsões catastróficas, tanto assim em que o hospital de reabilitação foi transformado unicamente num hospital Covid. Há cinco, seis semanas atrás nós discutimos em transformar a Arena da Baixada num hospital de campanha e assim por diante. E como foi importante como Curitiba em especial, o Paraná também obedeceu em grande parte o distanciamento e a social e fez com que a transmissão da doença aqui não chegasse de uma forma tão intensa, nós não fomos um epicentro da doença e temos um R0 hoje alguma coisa ao redor de 1.3 mais ou menos. O que vai fazer com que várias revisões do que fazer com toda a estrutura infraestrutura que foi montada o que deve ser feito. Tem variáveis novas que vão chegar nos próximos dias principalmente o inverno nós estamos Curitiba é a capital mais fria do país então de que forma o inverno pode impactar no corona será que da mesma forma como impacta nas outras doenças virais respiratórias então a gente pode esperar um aumento no futuro mas as coisas estão relativamente muito tranquilas eu tinha dito para vocês há duas semanas atrás que uma das coisas mais impressionantes que eu tinha ouvido que eu inclusive passei para vocês foi o vídeo da entrevista de um CEO dos hospitais públicos de Nova York chamado Mitchell Katz foi uma entrevista que ele deu para o editor-chefe do JAMA e que ele dizia naquele momento há exatamente duas semanas atrás de que ele tinha naquele momento 950 pacientes em ventilação mecânica naquele dia e que esses 950 já estavam num platô eles medindo isso todos os dias eles passaram rapidamente de 700 750 800 900 950 e já estavam com 950 fixo e eles já estão com menos do que 700 hoje mas que a previsão baseada no modelo determinístico que o Michael tinha mostrado naqueles modelos do Ferguson lá do Imperial College era de que ele provavelmente teria na cidade de Nova York 40 mil pacientes em ventilação mecânica naquele momento e que eles estavam procurando de alguma forma entender porque que as previsões tinham sido tão catastróficas e mesmo para Nova York que foi uma catástrofe ela não foi tão catastrófica como os modelos matemáticos haviam pressupostos então o que a gente de alguma forma viu aí é que esses modelos precisam ser revisados a todos os momentos porque eles partem de pressupostos que de um modo geral são situações de doenças que ocorreram em outros locais que você traz para o teu ambiente e consequentemente o teu ambiente pode ser mais favorável ou pior mas que esses modelos matemáticos precisam constantemente de serem refeitos as previsões para que elas possam de alguma forma representar melhor com os dados daquilo que está acontecendo naquele momento naquele local com os dados novos à medida que eles vão chegando e isso faz com que as previsões vão se tornando ao longo do tempo mais acuradas o que mais eu tinha uma frasezinha do Bor também por causa de um editorial que saiu recentemente o Bor o Nils Bor foi um dos expoentes da mecânica quântica e um dia perguntaram para ele como é que ele de alguma forma via essa história de você fazer previsão e ele respondeu que o objetivo da ciência nunca era o de fazer previsões o objetivo da ciência era sempre de descrever aquilo que estava acontecendo em um determinado momento e que fazer previsões principalmente previsões para o futuro eram muito complicadas muito difíceis então mesmo para quem lida com mecânica quântica que de um modo geral é um modelo preditivo por natureza a dificuldade que você tem de fazer previsões para o futuro quer dizer quanto mais próxima daquilo que está acontecendo mais fácil é de você prever quanto mais longe mais chance a gente tem de errar a minha impressão hoje é de que Curitiba vai viver momentos relativamente calmos mas como todas as previsões elas foram furadas até agora muito provavelmente essa minha impressão pessoal ela também estará furada eu vou apresentar para vocês depois de todos os trabalhos o nosso boletim de hoje e um pouquinho da análise estatística que nós começamos a fazer com as nossas CRFs alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui se não vamos em frente a Bruna a Bruna vai apresentar um trabalho do New England um trabalho muito importante que também tem muito a ver com a minha história doutor parece que o Marcos quer fazer um comentário oi Marcos oi não é só um comentário sobre previsões oi Marcos você é o nosso infectologista o único que está presente e todas as suas os seus comentários serão válidos para nós não eu tenho dito que infectologista não faz a menor diferença nessa pandemia vocês intensivistas que fazem mas eu tenho dois comentários o primeiro deles é que as previsões diziam que nos lugares de clima muito quente não ia ter muito problema acho que Manaus deu um tapa na cara de todo mundo porque não tem lugar mais quente eu acho e a gente teve uma explosão de casos aqui e a segunda coisa em relação ao isolamento que é muito curioso é o quanto que a desigualdade social tem a ver com isolamento porque é muito interessante a gente ver o isolamento acontecendo com a classe média toda com seus empregados e empregadas que continuam vindo na sua casa então o sujeito está isolado mas ele tem ali um funcionário que vai e volta o tempo todo então nos Estados Unidos não existe empregado doméstico então quando ele faz isolamento é isolamento de verdade aqui no Brasil isolamento ele é meia boca porque pela desigualdade você sempre contrata alguém que fica indo e vindo então isso é uma coisa interessante de se analisar no futuro você acha que a umidade em Manaus ajudou a proliferação do vírus? não o que aconteceu em Manaus é que nós estamos numa época muito chuvosa a gente inclusive chama essa época aqui de inverno amazônico então a nossa fase de temperaturas mais baixas com muita chuva é essa o vírus chegou exatamente numa época que chove muito então fica todo mundo mais aglutinado mais aglomerado não acho que tem a ver com a umidade não acho que tem a ver mesmo com a época do ano que a gente está vivendo e com aglomeração consequentemente ok Bruna está com você bom então eu sou Bruna estou no segundo ano da especialização de terapia intensiva e o artigo que eu vou apresentar hoje se chama ausência de sedação ou sedação leve nos pacientes críticos sob ventilação mecânica esse artigo foi escrito por um grupo de intensivistas e anestesiologistas escandinavos e foi publicado agora no dia 19 de março no New England então já existem alguns artigos demonstrando que a interrupção diária da sedação nos pacientes que estão sob ventilação mecânica traz um bom desfecho para esses pacientes esse artigo por exemplo demonstrou que os pacientes que sofrem interrupção diária da sedação apresentaram um menor tempo de ventilação mecânica um menor tempo de permanência na UTI esse outro artigo publicado no New England conseguiu demonstrar uma diminuição da mortalidade nos pacientes que foram submetidos à interrupção diária da sedação e esse artigo que foi publicado por algum dos autores do artigo que eu estou apresentando hoje um estudo um único centro lá também na Escandinávia conseguiu demonstrar que pacientes que não foram sedados sob ventilação mecânica tiveram uma diminuição da mortalidade então o objetivo do artigo de hoje era demonstrar uma diferença na mortalidade entre os pacientes sob ventilação mecânica que estavam com uma sedação leve então tentando atingir um rasa entre menos 2 e menos 3 ou sem sedação e eles também abordaram alguns desfechos secundários que foram aparecimento de eventos tromboembólicos injúria renal aguda e o número de dias livre de coma delírium UTI ou de ventilação mecânica então foi um estudo realizado em 8 centros randomizado mas sem cegamento e que incluiu 700 pacientes em 3 anos de pesquisa foram incluídos pacientes que foram entubados a mais de 24 horas e que tinham uma previsão de ventilação mecânica por mais de 24 horas e foram excluídos aqueles pacientes que precisavam permanecer sedados por algum outro motivo ou que já tinham entrado no primeiro estudo que eu citei eles tinham algumas intervenções que eram padronizadas então todos os pacientes poderiam receber bolos de morfina para analgesia se algum paciente do grupo sem sedação precisasse de sedação eles deveriam usar a mesma medicação do grupo sedação nesse grupo de sedação leve eles utilizavam tropofol nos primeiros 24 horas e depois midazolam e eles sofriam interrupção diária da sedação também podiam usar bolos de clonidina para agitação no grupo sedação e poderiam usar aloperidol ou alunzapina para controle de delírio então primeiro o que os autores enfocam é que os dois grupos eram dois grupos bem homogêneos com uma média de idade de 70 anos e que o apache do grupo sem sedação era um ponto maior só do que o do grupo com sedação e a maioria dos pacientes internou por pneumonia ou por SARA quando eles colocaram num gráfico demonstrando a média do RAS entre os pacientes sem sedação e os pacientes com sedação leve o RAS não foi igual mas foi parecido então os pacientes que não eram sedados tinham o RAS um pouco mais alto entre menos um e menos dois e os com sedação leve entre menos dois e menos três quanto ao desfecho o desfecho primário que eles procuravam que era a mortalidade em 90 dias não conseguiu demonstrar diferença estatisticamente significativa já com os desfechos secundários todos eles nenhum demonstrou diferença significativa exceto o aparecimento de eventos tromboembólicos desculpa passou rápido aqui então o aparecimento de eventos tromboembólicos foi maior no grupo que estava sedado mas eles ressaltam que não dá para levar em conta o resultado dos desfechos secundários porque não foi feito nenhum ajuste estatístico para fazer essa análise numa comparação múltipla então esses desfechos não foram válidos na pesquisa e eles também fizeram uma curva de Kaplan-Meier para ver a probabilidade de sobrevivência desses pacientes entre esses dois grupos e o que a gente consegue pressupor nessa curva é que se a gente olhar a partir do 15º dia as duas linhas dos dois grupos elas se separam o que dava para pressupor que o grupo sem sedação tinha uma probabilidade de sobreviver menor do que o grupo que teve uma sedação leve mas como a diferença de mortalidade não foi significativa a gente não tem como concluir isso então concluindo não existe diferença de mortalidade entre os pacientes que estão sob ventilação mecânica que você ceda leve ou que você não ceda e uma das justificativas que os autores encontraram para isso foi que o RAS entre esses dois grupos era muito parecido provavelmente por isso eles não conseguiram encontrar uma diferença é isso ótimo alguém tem alguma pergunta para a Bruna? Amanda tudo bem Amanda? estou vendo a tua carinha Amanda Oi doutor tudo bem? o que você achou do trabalho? ah é um trabalho bem bom doutor ontem a Bruna a gente estava conversando também acho que ela conseguiu resumir bastante trazer os pontos mais importantes e nesse momento a gente não está optando por não cedar os pacientes mais graves mas aí ele reforça também da parte de despertar diário e tudo mais então talvez o desconforto a gente mantém uma sugestão leve pelo menos ok nós não vamos ter tempo para poder fazer uma análise mais profunda da metodologia mas é um ensaio clínico randomizado que vem numa esteira como a Bruna lembrou de uma de um descalonamento da utilização de várias várias formas terapêuticas dentro da UTI e nesse caso quase que um descalonamento máximo das nossas estratégias de sedação desde a década de 90 mais ou menos as unidades de terapia intensiva rotinizaram de que o doente que ia para a ventilação mecânica esse doente deveria ser anestesiado e ficado sedado frequentemente curarizado durante dias algumas vezes semanas eu cheguei a utilizar doses por exemplo de fentanil e de valium de azepam durante uma boa época e depois de dormonide na segunda metade da década de 90 em diante aos montes e o trabalho do John Kress que foi o trabalho que a Bruna mostrou de 2000 2001 o trabalho do John Kress é um daqueles 100 tops da medicina intensiva que estão lá naqueles entre aqueles trabalhos que nós estamos frequentemente revisando que são os artigos clássicos da medicina intensiva o que o John Kress fez? O John Kress disse assim olha essa história de a gente anestesiar os doentes nós muito provavelmente nós estamos induzindo coma para esses doentes e fazendo doses de anestésicos muito acima daquela necessária para minimamente sedar o doente então se você faz uma dose de benzodiazepínico ou uma dose de fentanil frequentemente as duas juntos na década de 90 tropofol veio posteriormente e o doente parava de se mexer e eventualmente ele tossia você aumentava a dose a partir da hora que o doente deixa de se movimentar se você continuar administrando drogas e doses sedativas para ele você só faz surto-supressão no cérebro relaxamento muscular relaxamento de musculatura lisa necessidade de maior droga vasoativa essas drogas se difundem para o tecido gorduroso e consequentemente quando você tem que recuperar para o doente acordar ele pode levar às vezes dois dias três dias quatro dias que era muito frequente antes do trabalho do John Kress então para que você pudesse de alguma forma titular a quantidade de sedação a ideia há 20 anos atrás era eu cedo o doente o suficiente para eu poder fazer uma ventilação mecânica gentil para ele mas todos os dias de manhã eu suspendo a sedação e só volto a sedação se o doente voltasse a se mexer outra vez habitualmente numa dose metade ou dois terços da dose que eu estava utilizando anteriormente esse estudo foi revolucionário porque no número muito pequeno de doentes ele já mostrou uma diminuição de mortalidade o que fez nós acendermos a luz e que possivelmente nós estávamos administrando muito sedativo e que sedativo demais prolongava a ventilação mecânica aumentava a chance de pneumonia de todas as infecções adquiridas dentro do hospital nas UTIs em especial eventos tromboembólicos necessidade de droga vasoativa arritmia uma série de complicações nunca a partir daí do trabalho do John Press ninguém fez um trabalho diferente do que o John Press fez lá atrás com a suspensão diária de sedação aliás todos os trabalhos que vieram depois do trabalho do John Press nunca se mostrou uma diferença de mortalidade entre um tipo de sedação uma sedação mais liberal uma sedação mais restritiva porque de um modo geral se aprendeu a fazer sedação para um doente que estava em ventilação mecânica o suficiente para ele ficar com um réus entre menos 1 e menos 3 habitualmente um réus menos 2 então a partir daí é difícil você imaginar que tem um tipo de sedação melhor que o outro porque parece que o despecho mais importante é você deixar o doente pouco sedado e o resto resolvia a maior parte dos nossos problemas de beira de leite mas esse esse cara da Dinamarca em 2010 publicou esse trabalho no Lancet fazendo o que eu fazia quando eu me formei em 1982 na década de 80 a gente não sedava os doentes a gente deixava os doentes acordados e fazia morfina intermitente a gente só fazia sedação se o doente se mexia demais e era geralmente com drogas sedativas intermitentes muita gente achou que esse estudo embora tenha sido feito na Dinamarca publicado no Lancet e que mostrando uma tendência para melhor para o doente que não recebia sedação contínua recebia só sedação intermitente que isso era desumano você deixar um doente sentir dor e só fazer o sedativo ou analgésico só se ele pedisse de alguma forma um doente em ventilação mecânica vai pedir provavelmente tardiamente isso ficou meio que esquecido mas voltou esse mesmo grupo agora faz um estudo multicêntrico com 700 doentes mostrando mais uma vez de que nós temos que objetivar deixar o mínimo de sedação possível me parece a gente olhando a tabela 1 de que os doentes estão bem distribuídos nas duas cortes elas são duas cortes que são bem homogêneas mas os resultados os desfechos eles são meio que contraditórios dá a impressão às vezes olhando a Kaplan-Meier de que se houvesse o número maior de doentes essa diferença se tornaria estatisticamente significativa por outro lado nós sabemos vocês sabem de que você deixar um doente mais sedado esse doente ele sai do leito menos frequentemente e ele tem mais chance de fazer trombose venosa profunda e fazer tromboembolismo venoso de alguma natureza então são custos e benefícios acho que a a informação é de que é possível você deixar um doente a partir de um determinado momento em que ele está bem no ventilador e que você diminua bastante o nível de sedação e faça a partir daí só sedação por demanda do doente no caso morfina endovenosa ainda parece ser a melhor solução ela tem um espaço um tempo de ação relativamente curto e você pode tatear isso na beira do leito acho que grosso modo é essa informação que eu queria que vocês ficassem com a utilização de sedação estamos chegando até no limite no limite de fazer sedações cada vez mais suaves mais leves e fazer sedativo fazer analgésico é cada vez mais intermitente alguém tem alguma pergunta algum comentário então vamos em frente Amanda agora está com você esse talvez seja o artigo em termos de tamanho mais comentado fora covid no primeiro trimestre nós não revisamos esse trabalho antes simplesmente porque o covid tomou todo o nosso tempo vamos ver Amanda então boa noite me chamo Amanda também sou residente da terapia de inscrição e pelo CEPET então esse é um artigo do Unilind que foi publicado em março desse ano também por um grupo da Franca e onde eles fazem estudo comparando a oxigenoterapia liberal ou conservadora precoce para os pacientes com síntomas de desconforto respiratório aviso então ele também é um estudo distinto por randomizado ele foi foram coletados os dados entre junho e setembro de 2018 entre as UTIs da Franca esse estudo ele usou alguns critérios de inclusão e exclusão os critérios de inclusão o principal foi paciente estar em ventilação mecânica a menos de 12 horas ter tido a injúria que levou a insustência respiratória a pelo menos a menos de 7 dias em termos de 7 dias e ele ter então uma relação CO2-SO2 menor ou igual a 300 e utilizando uma PIP maior ou igual a 5 e alguns critérios de exclusão foram pacientes com TCE ou internados na terapia intensiva por hipertensão intracraniana também era necessário excluir dentro da inclusão mesmo que o paciente não estava com o conforto por algo cardiogênico nem por excesso de fluido você ainda está no primeiro slide ou o slide não está passando eu estou no primeiro slide doutor ok mas não da entrada estudo critério de inclusão exclusão continue desculpa mais um então então quando eles randomizaram esses pacientes eles randomizaram em dois grupos o grupo com a oxigenoterapia conservadora que era para ter um alvo da PO2 entre 55 e 70 nm de mercurio e uma saturação pela oximetria de pulso entre 88 e 98 e o grupo da oxigenoterapia liberal tendo uma PO2 entre 90 e 105 como alvo e uma oxigenoterapia de pulso sempre maior ou igual a 96 eles faziam o controle a cada 6 horas com reosimetria e durante esse intervalo eles utilizavam a própria oximetria de pulso para então medir vendo se o paciente estava dentro desse grupo todos os pacientes foram ventilados de forma protetora então com 6 ml por quilo previsto a PIP ela foi titulada através da relação PO2 e FG2 desses pacientes e sempre mantendo tudo protetor e tudo mais como a gente está acostumado também então assim vendo essa tabela que fala das características dos pacientes eles também foram grupos bem semelhantes tanto em características pessoais como idade a maioria do sexo masculino mas também a parte ventilatória ela foi bastante semelhante em relação ao volume minuto platô a própria FA2 também de dois grupos foi algo semelhante durante na análise estatística eles usaram dois estudos como base o Closing Oxygen ICU ambos de 2016 o Closing ele é um estudo bem semelhante os dois braços dele são semelhantes às características desse estudo em relação a PO2 e a FA2 também o oxigênio o braço conservador dele já utiliza uma PO2 semelhante ao braço liberal então ele tratava com uma terapia um pouco mais elevada de oxigenação o desfecho primário desse estudo foi então a morte aos 28 dias e o secundário foi a morte aos 90 e outros eventos como síndrome dentérica a própria alma retina cardíaca que eles utilizaram como desfecho secundário e o uso de droga vazioativa no sétimo dia deixa eu ver se não está entendendo então né de conclusão geral desse estudo ao 28º dia a mortalidade ela não foi significativamente diferente nesses dois grupos ela não teve essa diferença significativa porém no dia 90 que seria o desfecho secundário a mortalidade ela foi sim maior no grupo tratado com oxigenoterapia conservadora além disso houve cinco eventos de estemia mesentérica nesse grupo conservador e eles notaram que a frequência cardíaca ela também sempre teve mais elevada nesse grupo então lembrando que a arritmia ela é um fator de mortalidade ela tem aumento de risco de mortalidade também isso foi significativo então aqui a gente vê a gente passou a tabela né bom então aqui foram os desfechos desse estudo ele está mostrando ali tanto a parte da do 28º dia como ao dia 90 espero que vocês estejam vendo bem ele então mostra aqui da parte da estemia mesentérica dos cinco pacientes que apresentaram e o que que eles tiraram de conclusão disso o intestino ele é um órgão muito sensível à hipoxemia então pode ser essa a causa as arritmias também podem ter também foram relativamente significativas para esse grupo e na na curva de Saplen-Meyer no dia 90 então eles viram que eles mostrou né essa curva mostrou que comparando as duas curvas que a gente vê que o grupo de oxigenoterapia liberal mais acima a diferença da sobrevida foi ela foi significativamente menor no grupo com a oxigenoterapia conservadora comparando aqueles dois grupos da análise estatística esse estudo ele tem os pacientes mais graves dentro dele e apresentou alguns alguns episódios de hipoxemia já que o nível que eles utilizaram de CO2 ela era muito inferior ela era muito limite do que a gente então tem de recomendação para oxigenação desses pacientes e numa análise final então os pacientes com acidente desconforto respiratório agudo uma exposição precoce a uma terapia conservadora entre CO2 55 e 70 não houve diferença na sobrevida aos 28 muito bem Amanda alguém tem alguma pergunta para Amanda eu tenho doutor é a Fer Oi Fer como é que vai tudo bem tudo bem o senhor eu não consegui ver ali na tabela em relação a FO2 média desses pacientes dos dois grupos e qual a PIP média se teve diferença nessa daqui doutora cadê a FI a PIP 6 e 6 nos dois grupos a pressão do platô é a mesma e a FI a FO2 a mesma coisa também cadê a FI ali achei 80 e 80 engraçado né legal mas isso são os dados na linha de base né ou seja no momento em que o estudo começou vamos ver se tem algum outro dado adicional tem alguma outra tabela Amanda na média esses doentes foram acompanhados por sete dias praticamente na média a gente não tem esse dado talvez no suplemento mas como desfecho era você atingir uma determinada saturação mais do que 96 no liberal e 88 a 92 no conservador é de se esperar que tenha tido PIP mais altas e certamente FI mais alta no liberal do que no conservador eles tenham partido no tempo zero no mesmo no mesmo patamar e tem dado de prona dados de se teve diferença em relação a prona nesses pacientes também não tem também não tem não doutora a prona eles utilizaram apenas no paciente com a F2 menor do que 150 né quando a relação estava ruim que eles ajustavam era a F2 a PIP eles acabavam ajustando não eu acabei não colocando mas conforme a F2 a relação então se era uma relação abaixo de 200 eles aumentavam a PIP se ficava em 200 a PIP era entre 5 e 10 meio que a critério do grupo mas o que eles aumentavam era F2 então dependendo da medida eles iam aumentando de 005 a F2 então a PIP não foi titulada não foi feito nenhum tipo não foi nem colocado na padela de arte foi pela relação CO2 e F2 que eles deixaram esses grupos assim entendi eu acho que no suplemento que deve ter né porque faz sentido que a gente tenha alguma diferença do F2 queria ter ideia de quanto que eles usaram no decorrer tá bom obrigada é Fer eu acho que desculpa me meter na conversa agora boa noite doutor mas acho que o que chama atenção e concordo com a feira como é que usando o mesmo FI mesmo a PIP um grupo é mais liberal na oxigenação que o outro se a relação deu na mesma né não faz sentido se o grupo é mais liberal a relação tinha que ser um pouco maior talvez acho claro que a tabela 1 é de onde os pacientes partiram como eles se comportaram nos dias seguintes eles foram mudados segundo o desfecho de cada uma das cortes para qual o doente foi randomizado e isso não está nesse nesse artigo eu não é é disponibilizei para vocês o suplemento uma falha minha mas nós temos que buscar essa informação lá mas assim esse esse estudo ele está naquela esteira de que há mais ou menos uns 10 anos vem se acumulando informações de que você manter um doente em ventilação mecânica com uma PAO2 acima do que 100 milímetros de mercúrio ou 150 milímetros de mercúrio na maior parte dos trabalhos esses doentes evoluem com mais disfunção neurológica e com maior mortalidade acho que nós já discutimos aí alguns assuntos alguns artigos nesses últimos 10 anos mostrando essa linha então existia um antes do estudo começar uma tentativa de dizer assim puxa vida nós estamos com um doente com sara essa sara não é refratária nós não vamos pronar mas nós devemos ter como desfecho nessa sara uma ventilação em que ela mantenha uma PAO2 mais próxima de 60 ou mais próxima de 100 ou seja uma saturação de pulso mais próxima de 90 mais ou menos 2 88 e 92 ou mais uma PAO2 mais próxima de 100 uma uma FIO2 uma saturação de pulso ao redor de 96 isso com a tentativa de demonstrar que nós poderíamos ser tolerantes durante uma ventilação mecânica num doente com sara a uma relativa hipoxemia se esse doente fizer 50 55 60 de PAO2 98 99 90 de saturação de pulso a gente deveria ser permissivo nós poderíamos tolerar isso acho que era essa com certeza é essa ideia original do trabalho e o trabalho acabou demonstrando que não nós não podemos ser tolerantes a isso principalmente os doentes mais idosos os doentes que tem história de cardopatia aterosclerose etc esses doentes podem sofrer com esse nível de oxigenação ao redor de 60 de PAO2 ou de 90 de saturação de pulso esses doentes podem ter tecidos órgãos que podem sofrer por hipóxia tecidual de uma forma mais intensa como fisiologicamente a hora que a hipoxemia acontece ou que a hipotensão arterial acontece a primeira coisa que a gente faz é fazer vasoconstrição esplâncnica para poder proteger cérebro e coração esses doentes que estão fazendo hipoxemia durante a ventilação mecânica por uma SARA podem fazer uma hipóxia esplâncnica especificamente intestinal e esse trabalho foi parado antes que pudesse demonstrar um desfecho de mortalidade ele foi parado prematuramente porque cinco dos doentes que foram randomizados para o conservador desenvolveram isquemia mesentérica então acho que cuidado não dá para poder fazer isso em especial para os doentes mais idosos e para os doentes com doença aterosclerótica era essa que é a mensagem principal do trabalho alguma pergunta aí acho que podemos ir em frente porque o editorial é um editorial que vai fazer um resumo disso que eu falei para vocês feito pelo Derek Angus por causa desse trabalho então vamos 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 fazer a última apresentação do último artigo não sei quem que é sou eu doutor boa noite oi Gustavo vai lá só um pouquinho vamos lá só esse do go to meet aqui tirar ele ele acaba atrapalhando a gente um pouco o aplicativo do go to meet pronto doutor tudo bem perfeito beleza vamos lá o artigo que eu vou apresentar fala sobre terapia de oxigênio nos pacientes críticos foi feito pelo Derek Angus é um doutor que tem uma cadeira departamento de medicina intensiva de Pittsburgh ele tem um prêmio e uma menção honrosa pela contribuição dele de estudos e é membro honorário também da sociedade europeia de medicina crítica vamos lá ele vem trazer pra gente que a administração de oxigênio suplementar é uma das terapias mais entregadas no mundo e que vem a ser um pilar nas unidades de terapia intensiva acho que todos nós usamos diariamente isso aí e a justificativa mais importante desse uso de oxigênio é evitar hipoxemia nos pacientes que tem risco ou que já tem um prejuízo na troca gasosa o oxigênio geralmente é considerado amplamente disponível barato e seguro é o que cita na introdução do artigo e que consequentemente ele é tipicamente administrado de forma liberal titulado pra gente obter uma estruturação de oxigênio maior que 96% e a gente acaba esquecendo de ter atenção pra evitar o excesso do uso desse oxigênio de causar hiperóxia no nosso paciente o que ele vem dizer é que o O2 suplementar não é isento de risco que uma hiperóxia vai aumentar a produção de espécie ativa de oxigênio que são tóxicas radicais livres podendo causar dano no pulmão na retina e no nosso sistema nervoso central e que uma F2 alta em pacientes com ovelos poucos ventilados pode levar a uma telectasia por absorção que ele fala por excesso de O2 o uso liberal desse oxigênio é associado com aumento de modalidade em estudo observacional mas tem vários fatores de confusão desde que a gente começou a estudar isso que complica a interpretação desses estudos que a gente já tem e traz pra gente o estudo do Girardes acho que a Amanda acabou comentando que é o efeito de uma terapia conservadora contra uma terapia convencional de oxigênio na mortalidade de pacientes em UTI foi um artigo foi um estudo feito em 2016 um ensaio clínico randomizado single center que avaliou 430 pacientes e o que ele chama pra gente é que em pacientes críticos que ficaram no molteio por mais de 72 por 72 horas ou mais uma terapia conservadora de oxigênio contra uma terapia convencional resultou na diminuição da mortalidade desses pacientes dá pra ver ali a curva Kapanmeier desse estudo e ele fala que esse artigo e artigos subsequentes que vieram levaram o início de muitos ensaios clínicos randomizados novos para comprovar isso aí em vez de estudos maiores multicêntricos e que os resultados de dois desses trials foram publicados agora no New England esse que a Amanda mostrou e um outro mais antigo que é o ROX que eu vou explicar pra vocês agora ele traz pra gente o ICU ROX que é do pessoal da ANZIGS lá da Austrália que faz que foi vista essa diferença da terapia conservadora de oxigênio em pacientes submetidos em ventilação mecânica eles estudaram mil adultos que foram submetidos à ventilação mecânica e randomizaram dois grupos um grupo conservador e um grupo de terapia usual terapia liberal e os pacientes do grupo conservador eles viram que passaram o maior tempo no FIO2 de 21% se comparado ao grupo liberal entretanto não houve uma diferença no desfecho primário que eles analisaram que era a mortalidade e os dias livres de ventilação mecânica e os autores relataram que não houve uma preocupação com essa estratégia que não foi uma estratégia que mostrou prejuízo ao paciente e foi achado até um potencial benefício para os pacientes com inserpalopatia e pósica talvez ali interrogado por uma mitigação da lesão por reperfusão que os pacientes tem oxigênio e tiveram uma crua de mortalidade maior morrendo mais ao longo de 90 dias foi interrompido por problemas de segurança e por futilidade ele chama no estudo e ele cita também os cinco episódios de isquemia mesentérica que a Amanda comentou que chama atenção para a hipóxia elevar o sofrimento de intestino então ele vem a trazer discussão para a gente que apesar dessas evidências anteriores o ICU Rock mostrou benefício e o outro esse estudo da Amanda demonstrou um dano em potencial ele vem discutir com a gente o que são os fatores que poderiam ter levado a isso o primeiro foi que a gente teve intervalos de confiança longos nesses dois trials que chamam a atenção para talvez a morte que não estão dando a mesma hipótese do piés diz que nenhum estudo rejeitou hipótese nula apesar de eles se mostrar mas não rejeitaram a hipótese chama atenção para os vários viés desses estudos fala que a titulação do oxigênio depende de aproximações imperfeitas a gente olha de acordo com uma saturação de pulso uma gasometria e tenta ajustar isso no ventilador e acaba não sendo perfeito a gente não consegue medir isso em tempo real ele cita que não conseguimos medir a pele contínua desse paciente e que o oximetor de pulso é sujeito a erros a gente costuma ver isso todo dia pacientes com perfusão pacientes hipotérmicos a gente não tem uma curva boa de leitura do nosso oxímetro e fala que nossos pacientes críticos vão ter lesões orgânicas heterogêneas e vão ter uma perfusão anormal em regiões distintas do corpo como mão pés orelha rins intestino etc ele traz ele traz para a gente também que embora os dois estudos sejam similares teve três diferenças grandes entre eles entre o urox e o loco o ice urox usou uma cor de pacientes que estava em ventilação mecânica e o loco 2 apenas pacientes com sara ou seja os pacientes do loco 2 tinham uma pior troca gasosa e consequentemente necessitaram de uma fio2 maior e períodos mais longos de VMI ou seja tinha uma maior tendência a hipoxemia especialmente o grupo conservador que tentaram tratar com fio2 mais baixos mantendo a saturação de 88 ou 82 os pacientes do estudo da Amanda como eles tinham sara existia menos pacientes com tendência de benefício com a estratégia conservadora sem relação aos outros estudos que a gente tinha o problema desses pacientes mesmo é hipóxia ele traz para a gente também que o alvo do controle foi diferente no estudo loco 2 os investigadores usaram o alvo para o grupo controle pelo menos 96% de saturação de O2 enquanto no ICU ROX o grupo controle teve alvos menores e também o alvo do grupo conservador que no ICU ROX o grupo conservador tinha esse objetivo de 90 a 96% de saturação de oxigênio enquanto no outro estudo eles tinham alvo de 88% a 92% ou seja eram mais propensos à hipoxemia e que os limites próximos também no ICU ROX ali do grupo controle e do grupo conservador podem ter reduzido a oportunidade da gente detectar diferenças entre esses dois grupos ele pergunta para a gente o que vem pela frente o que a gente vai fazer para provar isso ver se tem diferença ou não e que a gente precisa determinar ainda de uma forma adequada como usar o O2 na ventilação mecânica isso ainda é uma questão importante ele fala para a gente que os próximos trials que a gente vai fazer que vão surgir por aí vão ter que avaliar como um determinado alvo pode ser calculado e atingido em cada grupo e como esse alvo vai afetar os pacientes com diferentes lesões orgânicas diferentes do paciente com SAR ou paciente com uma sepse por aí vai e enquanto isso ele fala para a gente evitar o excesso de O2 não administrar O2 se uma saturação por oxímetro ou por gasometria for maior que 96% parece válido pelos recentes guidelines que a gente tem baseados nos estudos mais antigos entretanto ele fala que os dados desse estudo LOCO2 o limite inferior em estratégia conservador principalmente nos pacientes que requerem FI ou O2 maiores talvez deva ser de 90% como foi feito no ICU ROX ao invés de 88% chamando a atenção para tentar evitar hipóxia nos pacientes com SAR ou pacientes com doenças pulmonares mais graves é isso gente ótimo alguma pergunta para o Gustavo? ok acho que nós trouxemos aí duas situações que não estão diretamente relacionadas com COVID mas a maior parte dos doentes que vocês têm visto dentro das unidades de terapia intensiva com COVID estão em ventilação mecânica e de alguma forma isso pode ser extrapolado também para esses doentes são duas tentativas de descalonamento como tudo que tem acontecido com a medicina intensiva hemoglobina droga vasoativa antibiótico volume e assim por diante também tem acontecido com sedação nós vimos no primeiro trabalho que com sedação isso é possível fazer deixar o doente minimamente sedado e fazer as sedações necessárias por demanda mas com oxigênio embora muito oxigênio faça mal pouco oxigênio também faz mal e nós temos uma janela relativamente estreita muito provavelmente alguma coisa ao redor de 70 de PAO2 alguma coisa como 92 a 96 de saturação arterial do oxigênio principalmente para aqueles doentes mais críticos os doentes com SARA que de um modo geral tem alterações hemodinâmicas associadas esses doentes muito provavelmente vão ser mais intolerantes à hipoxemia vão fazer mais hipóxia tessidual e consequentemente esses doentes na impossibilidade de poder fazer uma ventilação mecânica que adeque essa saturação arterial do oxigênio necessária esses doentes vão ser pronados e eventualmente alguns doentes vão para a ECMO como vocês estão fazendo a esperança era de que esses doentes eventualmente se fossem mais tolerantes à hipoxemia a gente ia atrasar mais principalmente a ida para a ECMO já que a prona ela está muito segura de ser feita dentro das nossas unidades alguém quer fazer alguma pergunta? não? então eu vou compartilhar minha tela rapidamente vou tentar mostrar algumas coisas bem rápido para vocês e para poder depois passar a palavra para o doutor Marcos ok? vocês estão vendo a minha tela? só me respondam se sim estamos sim doutor sim doutor eu tenho apesar de nós ter passado semanas não tem grandes novidades nas nossas condutas nos protocolos que vocês já aplicam dentro da unidade de terapia intensiva eu quero chamar atenção para essa publicação na Science uma revista da American da Associação para o Avanço da Ciência nos Estados Unidos publicado agora em 24 de abril chamado assim o tumulto através do corpo né? mostrando que de alguma forma os pulmões estão o ground zero é onde a doença aparentemente começa mas que a covid-19 ela se espalha para diversos órgãos e o cérebro parece ser o órgão que está sendo mais frequentemente ventilado como um alvo da infecção por covid e que deva de alguma forma chamar atenção nossa dentro das UTIs ok? essa figura é muito bonita ela está compartilhada já lá no nosso site no CEPET que de alguma forma mostra aí os órgãos que podem estar comprometidos durante essa disseminação do SARS-CoV-2 pelo nosso organismo o pulmão é o órgão mais intensamente comprometido mas também os olhos o nariz a boca também né? se tornou um clássico a gente está sempre com medo quando a gente perde a capacidade de identificar aroma ou de identificar gosto mas o fígado também tem sido comprometido coração e vasos cada vez mais o cérebro os rins o intestino e eu quero fazer alguma referência aqui com o cérebro como os órgãos um dos órgãos principais que eu vou a cada semana talvez ressaltando algum desses órgãos para que a gente possa de uma forma rotineira continuar com os olhos no pulmão porque é isso que mata na maior parte das vezes esse é o maior problema sem nenhuma dúvida nós não acreditamos muito na ideia de que essa é uma doença hematológica da coagulação acho que tudo isso são epifenômenos de uma doença mais grave mas é claro que nas doenças mais graves algumas outras situações que não só o pulmão devem estar colaborando para o desenvolvimento de morbidades adicionais e mortalidade também então vocês devem ter visto há mais ou menos uma semana atrás há 10 dias essa publicação no New England das características neurológicas da infecção por covid ela é uma descrição de 58 casos com Saara devido a covid na França na cidade de Estrasburgo Estrasburgo foi uma cidade muito intensamente comprometida pela covid-19 na França e o que que esse trabalho mostra que essa análise desses 58 pacientes de uma forma sistemática aqui está do lado esquerdo as drogas que foram utilizadas para sedação mas do lado direito chama muita atenção é que esses doentes fazem muita agitação eles fazem muito delírio fazem temperaturas às vezes muito altas que sugerem uma hipertermia mais do que febre mas que de um modo geral essas situações também a gente encontra em doentes que não são covid mas 67% dos doentes desenvolveram algum sinal de tracto córtico espinhal ou seja um babinski positivo uma fraqueza motora uma hiperreflexia que pudesse sugerir que o sistema piramidal tivesse comprometido dos 13 doentes que fizeram tomografia 11 doentes fizeram análise de perfusão e todos os doentes que fizeram análises de perfusão através da ressonância magnética mostraram áreas de hipoperfusão dentro do cérebro e 23% dos doentes desenvolveram um AVE isquêmico e as imagens são mais ou menos semelhantes a essas que estão aí é um T1 e um FLER aqui embaixo que mostra essas lesões com hiperdensidade principalmente na periferia do cérebro se sabe que essas lesões quando elas ficam espalhadas na periferia do cérebro muito provavelmente elas são lesões isquêmicas relacionadas a distúrbios hemodinâmicos mais do que eventos trombóticos a área de watershed area as áreas mais periféricas sofrem mais nessa situação aqui a mesma coisa mostrando hipoperfusão nas áreas mais periféricas e é o que esse trabalho de alguma forma mostra que o cérebro pode estar sofrendo por hipoperfusão mas hoje saiu uma outra correspondência também no New England de uma descrição de cinco pacientes com AVE de grandes artérias em pacientes jovens e aqui estão cinco pacientes descritos nessa publicação publicada hoje no New England o que fez a sugestão de que o COVID pode ser uma nessa situação que nós estamos uma causa importante de AVE em pacientes jovens nesse caso estamos separando doente jovem porque é um doente que tem menor prevalência de doença cardiovascular de doença aterosclerótica causa comum de AVE isquêmico nos doentes mais idosos e isso motivou até a saída dessa reportagem no estado de São Paulo hoje médicos já temem AVC e mudam protocolos aqui são uma descrição feita pela RedeDOR a reportagem foi feita na RedeDOR no Rio de Janeiro o Gabriel Freitas que é um 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 neurologista mas que também ventila passa também pela pela área do neurointensivismo o Gabriel é mais é 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 ele que descreve dois casos e que isso preocupou aqui também tem uma descrição da 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 Gisele Sampaio Gisele Sampaio do Einstein a Gisele Sampaio está sempre nos congressos nossos de neurointensivismo né dizendo a mesma coisa a Gisele é a presidente da sociedade brasileira de doença cérebro vascular é e chamando atenção de que a VE pode ser então uma complicação nos doentes com covid não só nos doentes mais graves doentes mais graves parece fazer mais distúrbios de perfusão no cérebro e muito provavelmente no que vai se encontrar é muito mais piques posteriormente esses doentes devem ter alterações cognitivas significativas depois quando se recuperarem da fase aguda do covid quando forem pra casa dificuldade pra poder voltar a trabalhar alterações mentais e cognitivas de média e de longo prazo eu não gosto muito disso mas a gente já comentou que muito provavelmente essas alterações de pele elas são alterações de coagulação intravascular disseminada existe um tropismo por parte do vírus pra endotélio vascular então o que isso é causado pelo vírus o que isso é um epifenômeno da doença mais grave não dá muito pra poder separar muito provavelmente se vocês encontrarem alguma situação dessa num doente fora da unidade de terapia intensiva isso pode ser vasculite devido ao vírus se encontrar dentro da unidade de terapia intensiva mais provavelmente coagulação intravascular disseminada enfim acho que era essa a coisa mais importante que eu tinha pra poder trazer pra vocês de coisas que estão acontecendo agora e que vale a pena vocês prestarem um pouco mais de atenção dentro das UTIs esse aqui é o nosso boletim de hoje eu ainda não pude vê-lo porque eu recebi quando nós já estávamos começando a reunião então vou ver esse boletim junto com vocês então essa é a situação das unidades de terapia intensiva do CEPET hoje que a Caroline e o Marcelo fizeram pra nós ok esses dados extraídos nós atendemos até agora 228 pacientes com suspeita nas nas nossas UTIs foram 108 casos negativos 56 casos positivos e 65 casos suspeitos esses suspeitos que estão aqui tem 42 suspeitos fracos então basicamente 224 menos esses 42 suspeitos fracos dá mais ou menos 186 pacientes que são positivos ou que são suspeitos fortes e moderados esses são os doentes que nós estamos estudando de uma forma sistemática já são 53 pacientes internados hoje 23 com suspeita 14 negativos e 16 com 18 positivos 18 pacientes no nosso trial foram randomizados isso hoje de manhã nós tivemos mais 4 randomizações hoje nós temos 22 pacientes randomizados hoje eu vou passar esse boletim para vocês aqui estão os internamentos pelos diversos hospitais maior número ainda no CHT e no Marcelino Champanhar em segundo lugar essa é a nossa curva de novos internamentos o que sugere que nós estamos na mesma situação talvez até um pouquinho menos do que nós estávamos nas primeiras duas semanas ou a mesma coisa se são o número de internamentos novos por dia é claro que essa parte da direita da curva ela é menos a curada porque o nosso banco de dados frequentemente leva 24 às vezes 48 horas para poder ser preenchido então é possível que essa parte mais da direita da curva aqui ela aumente nos próximos dias nós já tivemos então aqui 63 nós já tivemos 175 pacientes que tiveram alta desses 175 foram 61 pacientes covid positivo 116 covid negativo que acabaram mostrando-se negativo posteriormente e 75 que ainda aguardam resultados dos pacientes com covid positivo a nossa mortalidade é de 21% nas nossas unidades ok acho que é isso os resultados de PCR dos doentes com alta na coluna esquerda resultados de PCR dos doentes no total desculpa força de suspeita de acordo com o resultado da PCR do lado esquerdo dos 244 pacientes 25% vieram positivo 47% vieram negativo e 27% ainda permanecem suspeitos muito desses suspeitos aqueles suspeitos fortes que nós temos dados epidemiológicos ou tomográficos que sugerem que deva ser covid é distribuição por sexo a distribuição por idade da nossa cor esse daqui eu vou passar porque ele não é para ser disseminado para todo mundo que é a mortalidade por hospital aqui o Apache médio nosso Apache médio de 13 o nosso Sofa médio de 2.4 e o TAV de alta é uma coisa importante que acho que isso aqui vai levar a uma publicação certamente o último dado da coluna dos pacientes que morreram 41% só morreu com SAVI-A 33% morreram com limitação de não reanimar e 25% morreram com uma limitação importante do suporte avançado de vida mas ainda é um número pequeno dos óbitos porque esses são aqueles que nós já tivemos desfechos e aí estão só aqueles que morreram com a PCR positiva ok 60% dos doentes de SUS e 40% de convênios então é isso eu quero mostrar mais um dado alguém quer fazer alguma pergunta aí mais uma informação a Rafaela começou hoje essa primeira publicação dos dados iniciais das nossas CRFs os dados na linha de base e são dados que foram extraídos hoje de manhã nós temos dos pacientes que deram positivos tem 49 na CRFs no RedCap essa é a idade média distribuição de sexo a distribuição do Apache do Glasgow do SOFA nessas diversas UTIs e aquilo que vale tudo para o CEPET eu só estou demonstrando de alguma forma prestando conta de que os bancos de dados que estão sendo preenchidos já começaram a ser analisados e começou a sair a primeira tabela descritiva hoje com os desfechos os dias de UTIs de uso de ventilação mecânica dia de ventilação mecânica o Glasgow e isso vai ser dado conhecimento nos próximos dias acho que na semana que vem eu vou gastar mais tempo para poder discutir isso aqui com vocês ok? alguém tem alguma pergunta aí? não o doutor oi oi Rafa o senhor como é que vai? tudo bem boa noite o senhor acaba comentando ali que o senhor acha que é uma doença inicialmente eminentemente pulmonar assim né mais do que uma doença pró-trombótica isso? mais ou menos isso? isso mesmo então ah mas o que não leva a gente a ter mais mais certeza mais convicção de que ela não seja uma doença também com um acometimento endotelial assim como a sepse comum né trazendo sendo uma doença pró-trombótica antifibrinolítica vendo que o tropismo dele para essa enzima conversória de Jotensina até saiu algo na Intensive Care mostrando que muito da fisiopatologia da doença do tropismo pelos órgãos é porque muitos órgãos eles expressam né o ECA2 e que de alguma maneira isso possa trazer um acúmulo de macrófilos neocotrófilos no endotélio gerando inflamação local e fazendo com que a fisiopatologia da doença seja também associada a trombose de microcirculação chante e comprometimento o professor falou não parece ser um comprometimento cerebral para trombose sim por baixo débito né mas a cardiopatia pelo que eu li ali assim é muito explicado pela pela trombogênese pela descarga citocinérgica por interleucina 1 6 ou a tronecrosis do tumoral sabe isso aí podendo estartar a cascata de coagulação e fazendo sim uma doença mista entre hipoxemia pulmonar e pró-trombótica com baixa oxigenação por trombo mesmo porque na minha cabeça sabe doutor eu falaria assim até discutir aqui com o senhor eu se me perguntasse eu falaria não é uma doença pulmonar endotelial e ela é cardiovascular e ela é renal agora é cérebro acho que tem todos esses espectros da doença que são importantes há mais ou menos duas semanas atrás quando a gente discutiu isso nós estávamos naquela fase de muita gente querendo achar que a doença que o comprometimento pulmonar ele era menor e que o que levava as diversas disfunções orgânicas e eventualmente a morte do doente era uma doença primariamente pró-coagulante e com coagulação intravascular disseminada e que nós deveríamos fazer heparina para esses doentes e deveríamos testar outros anticoagulantes como foram testados nos doentes com sepsis eu até fiz um texto esse texto está publicado naquelas recomendações da amíbe que saíram há 10 dias atrás dizendo que muito provavelmente essa manifestação pró-trombótica que é frequentemente vista nos doentes com covid mais grave ele é uma manifestação que vem para e passo com processo inflamatório sempre que nós temos uma atividade pró-inflamatória aumentada nós temos ativação endotelial tem expressão de fator tecidual e tem coagulação intravascular disseminada como nós cansamos de ver nos doentes com sepsis e em doentes com infecção grave nós passamos os últimos 20 anos praticamente fazendo desde proteína ser ativada e diversos outros anticoagulantes a própria heparina foi testada em dois grandes ensaios em doentes com sepsis e coagulação intravascular disseminada e o que se mostrou ao longo desse tempo de que a coagulação assim como a inflamação elas são elementos importantes participam do processo fisiopatológico mas conter modular a inflamação não é o caminho para poder controlar a sepsis como também não me parece que foi controlar a coagulação no doente com sepsis consequentemente não deve ser no doente com covid tanto é que nós não discutindo isso há duas semanas atrás a recomendação naquele momento embora isso seja de cada coordenador que estiver atendendo o doente é de não heparinizar esses doentes continueiramente mesmo sabendo agora daí tem que abrir um outro parênteses de que esses doentes têm sido descritos cada vez mais de que eles têm eventos tromboembólicos tem tem teve tem tromboembolismo venoso mais frequente do que os doentes internados nas mesmas situações esses doentes frequentemente fazem tromboembolismo profunda frequentemente fazem tromboembolismo do pulmão e a recomendação melhor nesse momento é que esses doentes mais graves que tiverem um dedímero acima de 3 mil ou que tiverem plaqueta baixa esses doentes devem ser submetidos a uma profilaxia com dose dupla de heparina ou de noxeparina mas não serem anticoagulados porque me parece que esse seja o caminho de que o controle da coagulação nesses doentes assim como não foi no doente com sepsis grave seja o caminho e essa doença continua matando na grande maior parte das vezes mata por hipóxia tessidual por hipoxemia por dificuldade na ventilação mecânica o que tem sido descrito nos grandes traios e o que a gente também vê nos nossos doentes ok? ok ok então dando sequência acho que eu já não quero mais tomar muito tempo eu só queria talvez deixar esse lado dessa minha apresentação eu ia eu vou falar Marcos me espere mais três, quatro minutinhos eu vi uma coisa muito legal que foi esse artigo publicado também num blog num blog de um de Portugal medicina baseada em evidência em tempos de guerra em que ele lembra uma história do Archie Cochrane o Archibald Cochrane que deu surgimento depois toda a fundação Cochrane na Inglaterra e que ele durante a segunda guerra mundial tratava de doentes sem nenhum recurso e o que ele percebia é de que os doentes eram capazes de se recuperar de doenças graves muito frequentemente sozinhos e que é uma discussão que provavelmente vai aparecer que é um modelo alemão com um modelo italiano na Itália a mortalidade foi muito alta na Alemanha mesmo nos doentes que internam nas unidades de terapia intensiva a mortalidade foi muito mais baixa não estamos nem dizendo isso para o global de doentes que tinham o teste positivo mas para os doentes que internaram dentro das unidades de terapia intensiva em especial e que nós precisamos ainda de esperar as publicações mas parece que o modelo alemão era muito mais cuidado doente e o modelo italiano era aquele modelo que até a gente falou quando a gente conversou com a Ludmilla de que o pessoal de São Paulo estava fazendo doente interno com um covid grave eles fazem eles fazem antiviral fazem tamiflu fazem antibiótico faz heparina faz corticoide se o doente não melhora ele faz um anti interleucina 6 e vai tratando mesmo sem grandes evidências acaba fazendo de tudo que foi mais ou menos o que a Itália fez e que o povo alemão não tem feito o povo alemão tem cuidado do doente essa publicação na Science Advances vem mais ou menos disso de que de alguma forma nós deveríamos dar sustentação para um doente grave como esses doentes de covid aumentar a sua tolerância à doença enquanto ele consegue de alguma forma se recuperar mesmo que isso leve duas, três quatro semanas eu acho que esse é o principal foco nós como intensivistas a nossa história é muito baseada em cuidar muito bem dos doentes e aí nós temos algumas coisas muito legais olha só a dona Ita recebendo alta lá do hospital do trabalhador com 96 anos depois de 18 dias da unidade de terapia intensiva ela não recebeu nenhuma droga antiviral ela não recebeu corticoide ela não recebeu interleucina 6 foram o pessoal lá que cuidou e que criou tolerância para a dona Ita para que a dona Ita ficasse desse jeito olha que legal que o hospital do trabalhador das nações fez rapidamente aqui eu quero passar isso de março foram quase 40 dias de UTI hoje quando Eduardo soube que estava liberado para ir para o quarto do hospital os médicos deixaram ele ver o filho e a esposa e recebeu aplausos dos médicos e enfermeiros que tanto cuidaram dele também ele não recebeu nenhuma droga específica também não recebeu corticoide nem inibidor de interleucina 6 o pessoal das nações cuidou muito bem desse doente e vai nessa mesma linha nossa onde é que estão os meus outros aqui ainda quero mostrar mais dois ainda quero mostrar esse bonito aqui lá do pessoal do HT a mesma coisa nós todos vai aumentando a tolerância desses doentes e por último o nosso paciente mais antigo que recebeu alta no Marcelino agora um médico depois de aproximadamente 50 dias de internamento a nossa mortalidade ela é relativamente baixa gostou do presente? gostei muito bem acho que era essa mensagem que eu queria passar para vocês que ela é uma doença sistêmica mas o que vale mesmo é cuidar desse doente no dia a dia como vocês têm feito sistematicamente então para poder terminar aqui a minha apresentação eu quero dizer que a maior novidade que nós tivemos é esse ensaio clínico randomizado comparando doses altas e doses baixas de cloroquina feito pelo pessoal de Manaus o Marcos Lacerda está aqui conosco que é um infectologista é um doutor em medicina vai nos contar um pouquinho de como é que foi esse ensaio esse ensaio ele se tornou importante e antes mesmo que ele pudesse que ele saísse publicado ele já saiu em diversas reportagens aqui no Brasil saiu também no New York Times rapidamente ele é um doente que randomizou 81 pacientes 40 pacientes para dose baixa de cloroquina e 41 pacientes para dose alta mais ou menos 3 quartos dos doentes nos dois grupos tinham confirmação com PCR provavelmente um quarto dos doentes tinham uma forte suspeita clínica epidemiológica mas mesmo assim foram analisados provavelmente num intention to treat eles eram bem balanceados na linha de base como vocês podem ver eu não vou me deter aqui porque é o Marcos que tem que dizer isso mas o estudo mostrou uma maior mortalidade com a dose baixa com a dose alta desculpa dose alta está aqui embaixo dose alta era receber cloroquina 600 miligramas duas vezes por dia por 10 dias a dose baixa é a dose de 450 miligramas duas vezes por dia no primeiro dia e depois 450 uma vez por dia até completar o quinto dia Marcos obrigado novamente por ter vindo agora é é com você boa noite outra vez obrigado eu a tua disposição você que está com a bola quero que você comente um pouquinho do outro aí e depois a gente comenta um pouquinho de Manaus se puder ser assim a gente eu não sabia que você ia mostrar os dados aí mas você já mostrou acho que está bem mostrado são duas coisas que eu queria comentar a primeira delas que vocês comentaram sobre o exantema a gente tem visto muito paciente realmente com exantema e como a gente já viu muito caso de dengue aliás vocês estão tendo dengue aí perto da fronteira em Foz do Iguaçu né dengue 4 e a gente começou a ver assim uns doentes até com prova do laço positivo muito sugestivo de dengue complicado e parece realmente que tem alguma alteração endotelial importante por causa do exantema e por causa dessa prova do laço que a gente tem visto viu então o pessoal da UTI deve estar recebendo gente já com estado pior talvez não tenha visto isso ou como você falou às vezes está com CIVD e tem alterações de pele diferentes a outra coisa que você comentou e eu estou totalmente de acordo é o seguinte eu acho que o infectologista e o intensivista sabem o que é sepse mas muita gente descobriu sepse agora com covid né o pessoal não sabia o que era sepse e descobriu o que é sepse né então eu tenho visto assim vários médicos falando não o covid não é uma doença do pulmão é uma doença sistêmica do sangue é porque ele está descobrindo só agora o que é sepse e claramente esse é um paciente que faz sepse evolui com sepse claramente quem viu sepse sabe como é que funciona bom o queria agradecer o Álvaro imensamente eu não tenho falado com muita gente porque como vocês sabem nós estamos sendo vítimas aqui de uma de uma perseguição política e eu fui ameaçado de morte eu minha família a equipe do estudo toda e a gente está tendo muito cuidado em falar com as pessoas sobre esse estudo a gente a gente tem a sensação de que a ciência fala por si só ele foi publicado e a gente quer que as pessoas entendam que foi publicado sem nenhuma manchete sem nenhuma interpretação do estudo mas como a primeira autora do trabalho é minha aluna de doutorado a Mayla Borba e a Mayla Borba fez medicina aí em Curitiba eu falei assim não eu vou abrir uma sessão para o pessoal de Curitiba porque a primeira autora se formou em medicina em Curitiba e a Mayla foi uma ex-residente nossa aluna de doutorado e foi a pessoa que encampou esse ensaio clínico quando nós tivemos a introdução do primeiro caso em Manaus logo após a primeira introdução o primeiro caso confirmado em São Paulo a gente teve a ideia então de confirmar aquilo que os franceses tinham visto os chineses tinham feito um primeiro estudo in vitro e tinham colocado no seu consenso o uso de cloroquina para esses pacientes para esses pacientes e nós então acreditando nos franceses que mostraram uma coisa muito interessante eles mostraram que no quinto dia todas as pessoas que tinham usado hidroxicloroquina e azitromicina tinham zero vírus na secreção respiratória então parecia que havia um efeito antiviral importante e isso foi anunciado isso foi anunciado pelo presidente Trump ganhou muita publicidade na época e a gente viu o resultado e achou que aquilo podia ter algum caminho a cloroquina poderia ser uma droga antiviral ou poderia ter uma característica anti-inflamatória a gente não sabia exatamente o que era mas a gente sabia que Manaus poderia ser um grande foco da doença porque muitas pessoas de Manaus viajam e houve uma introdução múltipla de casos a gente hoje tem artigos da Science mostrando que acima de 10 pessoas infectadas entrando numa cidade é o suficiente para começar uma epidemia local a gente desenhou um ensaio foi muito precoce o desenho desse ensaio nós temos uma equipe de pesquisa clínica aqui que já tem 20 anos a gente tem feito muita coisa em malária em dengue em leishmaniose em acidentes ofídicos em tuberculose então a gente tem uma equipe de quase 200 pessoas que trabalham só com pesquisa clínica já há muito tempo então a gente resolveu deslocar parte dessa equipe com a seguinte pergunta a gente queria saber se nos doentes graves a cloroquina de fato tinha algum papel de melhora quando a gente olhou os dados da China a gente viu que em vitro a quantidade de droga para inibir a replicação viral era uma quantidade muito alta então o que a gente fez a gente pegou a dose que os chineses usaram por 10 dias e resolvemos avaliar qual a maior dose humana que tinha sido feita de cloroquina em seres humanos e aí a gente descobriu uma fase 1 que tinha sido feita em pacientes com câncer com tumores sólidos e melanoma disseminado e eles fizeram numa fase 1 um dose escalation de droxecloroquina e chegaram até a dose de 600mg de 12 em 12 horas usaram isso durante 3 semanas na verdade a gente então teve a seguinte ideia nós vamos pegar os 10 dias que os chineses usaram a gente achou que os chineses deviam ter feito alguma coisa interessante usamos essa dose alta que era uma dose que pretendia chegar na dose do estudo in vitro e fizemos a proposta desse estudo comparando com placebo naquele momento a gente discutiu com a Conep e a Conep falou olha mas eu estou achando meio ruim a gente fazer isso com placebo porque vários consensos estão recomendando já a cloroquina inclusive o Brasil naquela mesma semana recomendou a cloroquina o pessoal do DECIT me ligou a gente fez uma discussão eles me pediram uma opinião sobre dose de cloroquina falei olha não tem evidência nenhuma mas o doente grave acho que vale a pena o uso por compaixão nesses pacientes até a gente ter mais informações a respeito e existe uma dose mais baixa que o pessoal de Massachusetts está usando o pessoal de Harvard está usando uma dose mais baixa e essa discussão com a Conep então como eles acharam que não era ético fazer um braço placebo a gente discutiu então sugeriu fazer uma dose alta que era uma dose que teria uma proximidade com a dose do estudo in vitro e uma dose mais baixa esse estudo então foi proposto como um estudo de fase 2 portanto ele é um estudo muito focado na segurança e menos na eficácia a gente queria ver qual era a segurança de se usar duas doses de cloroquina e secundariamente a gente estava interessado na eficácia então como a gente não pôde usar um grupo placebo a gente pegou e fez uma revisão sistemática de vários trabalhos que tinham saído de pacientes com covid-19 a maior parte deles da China e na Itália onde não se tinha usado a cloroquina então esse seria digamos o nosso controle histórico pessoas internadas mas sem o uso da cloroquina e a gente começou a incluir tínhamos um comitê de assessoramento de segurança e de eficácia esse comitê eram cinco pessoas tanto do Brasil quanto de fora do Brasil e desde que a gente começou a inclusão no dia 23 de março aqui em Manaus foi quando os casos começaram a aumentar a gente praticamente todos os dias avaliava os parâmetros de segurança desses pacientes e quando a gente chegou em 81 pacientes duas semanas depois do início da inclusão a gente discutindo com o comitê a gente começou a identificar um caso de rabidomiólise a gente começou a identificar aumento de QTC na população e portanto o comitê de segurança recomendou que a gente fizesse o desmascaramento do estudo que a gente interrompesse o estudo e fizesse uma análise preliminar interina ainda que ela não tivesse prevista o comitê achou prudente fazer isso quando a gente desmascarou a gente viu o seguinte que a gente tinha sete pacientes no grupo de alta dose que tinham morrido quatro pacientes no grupo de baixa dose que tinham morrido e de fato o aumento do QTC tinha sido maior nos pacientes da alta dose quando o comitê viu isso ele falou não a gente não acha seguro manter o grupo da alta dose a gente gostaria de sugerir a interrupção então no próprio dia 5 de abril a gente interrompeu o grupo de alta dose preparamos o artigo e submetemos então para o preprint no MediArchives o MediArchives é uma ferramenta que já existe há muito tempo onde você coloca o seu resultado ainda sem revisão por pares mas no momento de pandemia a gente achou que isso seria importante que todos soubessem para que ninguém tentasse usar doses altas por exemplo no clinical trials já havia estudos com doses tão altas quanto a nossa e a gente queria sinalizar para que esses estudos parassem porque eles eram estudos que estavam usando uma dose que era muito tóxica importante lembrar que esses doentes praticamente todos eram doentes muito graves vocês olharem no artigo vocês vão ver que são pacientes em sua maioria já internados em UTI muitos deles já entubados que era o racional a época de que a gente deveria usar para pacientes graves por compaixão então quando saiu esse esse preprint no MediArchives isso fez um sucesso muito grande nos Estados Unidos e o New York Times como o Álvaro mencionou muito bem fez uma fez uma divulgação extensa a CNN cobriu também o estudo me ligaram a gente falou olha essa dose muito alta que é a dose que tem maior chance de ter o efeito antiviral ela é muito tóxica ela não deve ser usada ela já foi usada antes em pessoas com câncer com segurança mas no paciente com covid não dá para usar até porque a gente viu alguns pacientes fazendo miocardite então certamente o sujeito que faz miocardite por covid e isso vem ao encontro dessa discussão de vocês de que a doença é mesmo sistêmica quer dizer ela está no sistema nervoso central ela está no miocárdio a gente não acha adequado permanecer com essa dose e a reação a reação que houve na sequência foi uma reação muito política como se o estudo quisesse desmoralizar a recomendação do presidente Trump então um lobista americano com mais de 300 mil seguidores postou no seu twitter dizendo que o Brasil estava matando pessoas igual cobaias só para provar que a cloroquina não funcionava e isso ganhou os Estados Unidos inteiros mas os médicos e cientistas americanos não deram muita bola mas quando isso chegou no Brasil um grupo político usou essa informação a seu favor e começou a divulgar nos seus twitters também que um grupo de petistas tinham usado doses muito altas de cloroquina só para desmascarar o presidente Bolsonaro e essa fake news então porque nós tínhamos sete pacientes no grupo de alta e quatro no de baixa mas o twitter era de que nós tínhamos matado 11 pessoas de propósito com uma dose alta ninguém sabia nem de onde tinha saído essa dose alta e nem que ela tinha uma fase 1 de segurança e essa informação ela atingiu a mídia em cheio acho que todos vocês aqui devem ter em algum momento lido ou ouvido sobre isso e as pessoas sem lerem até o artigo começaram a criticar o estudo ainda mais porque tinha sido feito em Manaus como é que alguém em Manaus pode fazer um ensaio clínico confiável e que pode dar alguma resposta então ao mesmo tempo em que nós fizemos essa submissão no MediArchives nós seguimos até duas semanas e de fato nas duas semanas houve um aumento de mortes no grupo de alta dose é preciso lembrar que nesse processo de randomização o grupo da alta dose por acaso teve mais pessoas idosas então o grupo que poderia morrer mais estava no grupo de alta dose isso foi um problema da randomização isso acontece quando os números são baixos e nós submetemos isso para o JAMA e o JAMA então o grupo JAMA fez uma revisão muito rápida desse artigo muitas críticas interessantes foram feitas e deu origem a essa publicação que saiu na sexta-feira passada e o que nos deu direito inclusive a um editorial onde alguns dos revisores do artigo se manifestaram sobre a rapidez com que a gente fez essa fase 2 foi uma fase 2 concluída em talvez três semanas e seguindo toda a metodologia de um ensaio clínico randomizado esse ensaio clínico randomizado foi cego nós tínhamos conseguido os comprimidos de placebo junto com farmanguinhos de forma que tanto o médico quanto o paciente quanto a equipe estavam cegados em relação à dose o que dá uma robustez muito grande ao estudo o estudo de fase 2 ele foca em segurança e assim que a gente identificou que a dose alta não era segura nós interrompemos esse braço o braço com a dose baixa ele ainda continua nós estamos agora numa tentativa de convencer a Conep a nos permitir fazer na dose baixa um grupo placebo para que a gente entenda se de fato existe algum benefício na dose baixa nesse meio tempo eu acho que é preciso comentar o estudo dos veteranos americanos que saiu há uns 3 ou 4 dias atrás não sei se vocês já discutiram mas foi um estudo realizado nos Estados Unidos com veteranos que usaram hidroxicloroquina com azitromistina e não usaram nada e não usaram nada e aí o que eles observaram nesse estudo que foi publicado o que eles observaram nesse estudo que foi publicado no MediArchives também é que o grupo que usou hidroxicloroquina morreu quase 3 vezes mais do que o grupo que não usou hidroxicloroquina então a dose desse trabalho não foi mencionada no corpo do trabalho mas a gente está muito preocupado com a possibilidade de que as pessoas que estejam usando hidroxicloroquina independente da dose estejam morrendo mais do que aquelas que não estão usando a hidroxicloroquina né então o nosso trabalho ele se aplica exclusivamente a pacientes graves internados ele ele permite a conclusão de que doses mais altas que são aquelas próximas da dose in vitro não são seguras e nós temos como o Álvaro mostrou uma comparação histórica com outros trabalhos mostrando que a letalidade até o momento é muito parecida com a letalidade histórica de quem não usou hidroxicloroquina então nós não podemos dizer até o momento se a cloroquina funciona ou se a cloroquina não funciona para esse grupo de pacientes há três semanas atrás nós começamos um estudo com cloroquina nos pacientes não graves esse é o cloro covid 2 mas esse esse estudo ele precisa de um número muito maior de pacientes porque a taxa de complicação ela é relativamente baixa na população geral né então a gente está ainda aguardando uma inclusão de um número maior de pacientes agora a publicação tem um dado muito importante que eu acho que é um dado talvez mais interessante do trabalho o grupo de Marsella havia mostrado que o uso de hidroxicloroquina com azitromicina com azitromicina é um grupo que negativava é um grupo que negativava 1% no dia 5 e o que nós observamos aqui nesse estudo é que 75% das pessoas ainda estavam positivas para o vírus na secreção respiratória no dia 5 então a gente acredita que nenhuma dose de cloroquina que foi usada conseguiu negativar o vírus na secreção respiratória então deve haver algum problema naquele trabalho inicial que mostrou 100% de negativação e isso tem sido confirmado por outros grupos também ou seja o efeito antiviral que é aquele efeito esperado da cloroquina ele não tem sido observado em relação ao efeito anti-inflamatório eu acho que essa é uma discussão que não se deve ter no momento não é possível a gente pensar nisso porque vocês melhores do que eu até sabem que há outros anti-inflamatórios mais profissionais como os corticoides ninguém usa cloroquina para desinflamar um paciente a gente usa cloroquina por exemplo no paciente na paciente lúpido a gente usa cloroquina para evitar que ela faça uma reativação da sua doença então esses seriam os comentários gerais há uma série de limitações em todos os estudos mas existe cada vez mais estudos saindo mostrando essa falta de eficácia no dia seguinte que nós fizemos a publicação no programa o FDA fez uma revisão do nosso artigo de um artigo que saiu mostrando então a cautela de cloroquina aos seus pacientes com covid o FDA lançou uma nota baseada no nosso artigo no artigo do Nature Medicine pedindo muita cautela na prescrição ainda sem evidência da cloroquina mais ou menos isso que eu queria comentar e talvez seja mais ou menos isso que eu queria comentar e talvez seja deixa eu fazer algumas perguntas então alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcos vamos tentar fazer uma interação a primeira delas você tem percebido no grupo com dose baixa complicações importantes já que você continua fazendo a ferição esses dentes têm desenvolvido arritmia alguma complicação cardiovascular o que a gente tem visto ainda é um do espaço do espaço QTC isso pode sim se dever ao uso da cloroquina uma coisa muito importante Álvaro que a gente está fazendo em paralelo a isso é que esse estudo ele prevê somatizado de autópsia de pacientes todos então a gente tem autópsia de quase pessoas que morrem e de fato a causa de morte é muito sangramento muito sangramento eu vou pegar meu fone só um minuto a gente viu dois casos de taquicardia ventricular em pacientes que estavam em uso de alta dose e isso não foi visto não foi visto mais nos pacientes da baixa dose recentemente você você acha que a azitromicina pode acrescentar alguma coisa numa eventual ação da cloroquina acho a azitromicina também aumenta o espaço QTC e nós aqui na verdade o protocolo não era o uso da azitromicina pelo protocolo mas era uma rotina do hospital então todos os pacientes usaram a azitromicina e é importante lembrar que 75% deles também estavam em uso de ozeltamivir em Manaus nós ainda estamos na fase de influenza vocês aí ainda vão entrar na fase de influenza mas nós aqui temos uma ainda um número relativamente grande de pessoas com influenza então até que se tenha confirmação laboratorial quase todos os pacientes usaram ozeltamivir que também poderia dar alterações no eletrocardiograma então a gente tem um estudo que só permite a gente concluir que as alterações observadas elas provavelmente se devem a cloroquina azitromicina e ozeltamivir alguma pergunta para o doutor Marcos Marcos o estudo do veterans foi acho que talvez o último pedaço importante de informações que apareceu ele não é um estudo controlado também ele é baseado um estudo baseado em banco de dados e que mostrou que os doentes que usaram a cloroquina tiveram uma mortalidade superior aos que não usaram você acha que ainda existe equipoase para poder usar e para poder fazer um estudo randomizado usando cloroquina e placebo num doente grave é o que eu tenho adotado como rotina na UTI do nosso hospital e falado com todos é que eu acho que fora de um ensaio clínico de fato não há por que usar cloroquina a sociedade americana de doenças infecciosas foi muito clara em relação a sua definição nenhum paciente deve usar cloroquina ou sem assinar um termo de consentimento ou sem participar de um ensaio clínico onde ele claramente autoriza sua participação fora desses dois ambientes hoje nós temos o risco de que algum paciente que desenvolva uma arritmia helicoidal clássica e processe o seu médico eventualmente ganhe esse processo né então é claro que várias coisas têm sido prescritas sem a menor evidência como é o caso de vermictina nitazoxanida zinco azitromicina e tal mas a gente está falando da cloroquina que é uma droga é uma droga que de fato tem um risco importante em pacientes idosos com doença cardíaca prévia e os americanos que tem uma tradição de processo médico e de proteção contra processos eles estão muito preocupados com isso e a tendência hoje é de que não se haja mais a prescrição fora desse cenário ou de uma autorização expressa do paciente assinada ou de um ensaio clínico né e o paciente grave especialmente que é um paciente que está em seps é um paciente que tem o acometimento da bomba cardíaca que faz parte da seps esse paciente certamente deve estar mais suscetível a arritmias graves então eu não vejo espaço mais para que esse paciente grave use use cloroquina os ensaios clínicos em andamento vários deles estão sendo cancelados quem olhar o clinical trials hoje vai ver que depois da nossa publicação vários ensaios foram interrompidos e os ensaios que ainda se mantém são aqueles que tem um braço placebo e um N amostral relativamente pequeno se a droga tiver algum efeito benéfico provavelmente deve ser na diminuição da replicação viral então quanto mais cedo ela for utilizada maior o potencial de benefício para a droga se a gente esperar que o doente seja um doente complicado muito provavelmente nós estaremos numa evolução em que a replicação viral já não é o elemento mais importante para a fisiopatologia das disfunções orgânicas como resolver esse dilema eu tenho a impressão que o dado do estudo in vitro ele agora ele ilumina melhor a gente quer dizer se uma droga que in vitro precisa de altíssimas concentrações para inibir a replicação viral essa droga sendo usada em baixas doses ainda que no início da doença eu não tenho muita certeza que mesmo nas fases precoces ela tem ela tem alguma ação antiviral não eu estou aqui me arriscando a dizer mas eu estou baseando nos estudos in vitro as concentrações mais baixas da droga elas não vão inibir a replicação viral isso já foi demonstrado a gente na verdade tem usado doses que são subótimas quando eu comparo com o estudo in vitro e é preciso lembrar que no processo de qualquer droga o estudo in vitro é quem nos norteia em relação a dose necessária que eu preciso para a ação eu preciso para a ação então também tenho essa certeza de que a fase precoce vai se evidenciar a dose tão baixa que foi usada ok o Dr. Marcos continua à disposição me diga uma coisa o JAMA o JAMA reclamou da publicação pré-print não aliás essas 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 grandes revistas elas têm estimulado a publicação pré-print porque o pré-print ele tem vários comentários úteis apesar dos comentários inúteis de leigos o que tem sido muito frequente agora existem vários comentários que a gente recebe que realmente fazem a gente pensar um pouco corrigir então o pré-print antes da pandemia ele era um recurso muito inteligente de você ter não apenas três ou quatro revisores mas ter vários outros revisores o problema é que agora na fase da pandemia eu tenho várias pessoas leigas lendo o pré-print quer dizer pessoas que nunca leram artigo estão lendo o pré-print e a partir dessa leitura equivocada estão jogando isso na imprensa e fazendo fake news então a gente que tinha no pré-print um estímulo de mais crítica e de melhoramento de um artigo a gente passou até agora o fake news como um balizador daquilo que a sociedade entende quer dizer me entristece muito um médico ou um cientista que está baseando o comentário do nosso artigo com base no que ele leu no twitter e ele não teve o carinho de ler o artigo todo porque talvez ele não saiba ler o artigo a gente está se vendo num momento muito interessante onde pessoas que até são formadoras de opinião não estão conseguindo ler artigo a gente tem um déficit de formação científica especialmente no Brasil porque curiosamente eu não recebi nenhuma crítica de nenhum cientista americano eu recebi vários e-mails de cientistas americanos me dando os parabéns dizendo que eu sou o herói americano porque o nosso artigo foi o primeiro a chamar atenção para complicações graves de uma droga que o presidente tinha recomendado nós estamos esperando agora o ensaio clínico com o desinfetante injetável para saber exatamente como é que vai ser o resultado como é que vai ser o resultado mas tem a impressão que esse deve matar as primeiras pessoas rapidamente e ele vai ser interrompido por um risco grave e o presidente inclusive disse ontem que ele não se achava responsável numa entrevista coletiva por aquelas pessoas que acabaram indo para o hospital em Nova York nesses últimos dias como se uma declaração de um presidente não pudesse influenciar de uma forma danosa muita gente muito bem eu acho que o doutor Marcos continua à disposição eu quero agradecer a tua presença manifestar um desagravo a toda essa situação que você viveu e que a tua família viveu que os outros pesquisadores viveram isso é absolutamente inaceitável nós aqui estamos torcendo por vocês e estamos torcendo por Manaus também nós estamos vivendo uma situação muito muito mais favorável do que a de vocês como vivendo uma situação de plenitude de leitos de UTI de ventiladores tomara que a gente continue ainda nessa mesma linha nesse mesmo fluxo que essas coisas não se alterem para que a gente não 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 viva essa situação toda de Manaus e que vocês estão vivendo de perto obrigado a gente vai conversando é um prazer conhecê-lo e obrigado pela toda a tua disponibilidade pela tua honestidade de poder comentar todos esses esses fatores nós aprendemos bastante obrigado um abraço eu agradeço muito a todos vocês agradeço muito o convite agradeço muito que essa situação seja a que a gente desejava Manaus hoje está numa situação caótica anteontem eu tive que mandar o meu primeiro paciente particular para São Paulo porque nós já estamos sem UTI aqui nem no sistema público nem no privado e é muito triste ver alguém saturando 85% de onde se internar então é uma angústia como médico muito grande também e eu acho que o isolamento e essas medidas vão fazer com que vocês superem melhor a pandemia obrigado um abraço boa noite a todos até a próxima terça tchau 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 tchau